Vindo para cá, até o motorista de táxi me perguntou, é verdade que o Alisson está voltando para jogar no Brasil? Não, não é verdade, não sei de onde eles tiraram esse negócio aí. É verdade, eu gostaria de voltar, que é um desejo meu, algum dia voltar para jogar no Inter, mas isso todo mundo sabe. Mas não agora, tem um contrato aí longo com o Liverpool, estou muito contente aqui, muito feliz aqui, minha família está feliz, estabilizada, então não seria agora. Eu sei que quando você vai para o Sul, a gente vê às vezes, você até treina, frequenta lá o Beira-Rio, você acompanha o futebol brasileiro assim de pé? Futebol brasileiro em si, muito não, a gente tem dificuldade do fuso horário, acompanha alguns jogos do Inter, mais no final de semana, quando é possível, aqui os jogos são, o nosso horário aqui, mais ou menos umas 7 da noite, 10 da noite, aí eu consigo acompanhar um pouco, mas o restante do futebol brasileiro acaba sendo difícil, assim, pela nossa rotina, questão dos horários, tenho três filhos, durmo cedo. Dorme cedo, então tu é um vencedor, hein, com três filhos. É, não, mas tem que criar rotina com eles, porque acorda cedo para levar para a escola e tudo mais, se não dormir cedo, não descansam bem, eles acordam mal-humorados. Tchau, tchau.